Na Colômbia, a esquerda chega ao poder pela primeira vez. Neste domingo, Gustavo Petro venceu o candidato de direita Rodolfo Fernandes e foi eleito o novo presidente do país. No seu primeiro discurso como presidente eleito, Petro falou de unidade e diálogo. Confira na reportagem. Às 8 horas da manhã de ontem, a Colômbia abriu seus locais de votação. Durante o dia, foram registradas longas filas nas principais zonas eleitorais. O agora eleito presidente da Colômbia votou nas primeiras horas da manhã na escola Marco Antônio Carrinho Silva, ao sul da capital do país. De lá, ele alertou. Hoje temos, indudablemente, que derrotar qualquer intento de fraude com uma votação massiva. Um apelo ao qual os colombianos que foram às urnas responderam massivamente. Por volta das 4 horas da tarde, foi lançado o primeiro boletim eleitoral. E a tendência de vitória da coalizão Pacto Histórico tomou conta rapidamente. Uma hora depois, os presidentes da América Latina já saudavam Gustavo Petro como o novo presidente da Colômbia. Enquanto os resultados oficiais eram anunciados, a Arena Movistar, local escolhido pelo Pacto Histórico para acompanhar os resultados, enchia-se de mulheres, afro-colombianos, indígenas, jovens e pessoas LGBT, os protagonistas dessa jornada eleitoral histórica para a Colômbia. A noite, a vice-presidenta eleita Francia Marques e Gustavo Petro subiram ao palco. O primeiro discurso foi feito pela vice, dirigido especialmente à sua região. Poucos minutos depois, Gustavo Petro falou. O presidente eleito reafirmou seu compromisso com a paz na Colômbia e a construção de bases sólidas para que a nação se torne uma potência mundial da vida. Este governo que vai iniciar no 7 de agosto é um governo da vida. É o governo que quer construir a Colômbia como uma potência mundial da vida. A proposta de unidade apresentada pelo líder eleito está centrada em uma política de diálogo que inclua as diferentes correntes políticas do país. Um cambio real que nos conduce a alguns dos planteamentos que havíamos feito nessas plazas públicas. O presidente eleito reiterou seu compromisso com a consolidação de uma América Latina unida que sob sua gestão avançará, segundo ele, no combate às mudanças climáticas. Que hoje sim podemos proponar agora sobre este triunfo que nos ha dado o povo colombiano um diálogo nas Américas sem exclusão de nenhum povo. Vale Luiz Felipe Pedro e Luiz Felipe Obrigado.